Olá, muito bom dia! Na edição desta quarta-feira do TV Esportes, você confere. Os times gaúchos massacram adversários em jogos da Conferência Sul do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. Uma entrevista com Ivânia Rambo, atleta de Feliz no Vale do Caique, está classificada para disputar o Mundial de Sky Running na Itália. Ela precisa de ajuda para conseguir viajar. E mais, saiba como está a preparação de duas equipes do interior para o gauchão de futebol feminino. Olá, muito bom dia! Muito bem! Hoje a gente começa o programa falando de futebol americano. Na semana 7 do Brasileirão da Bola Oval, dois times gaúchos atropelaram os adversários em jogos da Conferência Sul do Campeonato. Num duelo entre dois times aqui do estado, o Santa Maria Soldiers bateu o União da Serra por 41 a 12. Jogando em casa, o época campeão gaúcho confirmou o favoritismo e construiu uma tranquila vitória sobre os caixenses. Ao intervalo, os soldados já comandavam o marcador por 27 a 0. Com dois triunfos até aqui, o time de Santa Maria tem 100% de aproveitamento na competição. Mas o próximo opositor promete ser um osso duro de roer. O também invicto, Timbor X, time catarinense, que é um dos mais fortes da Conferência Sul da Liga BFA. A partida está marcada para o dia 28 de agosto no Complexo Esportivo de Timbó. Outra equipe que não tomou o conhecimento do adversário foi o Canoas Bulls, que aplicou 42 a 0 no Moon Haulers, em jogo disputado na cidade paranaense de São José dos Pinhais. Os touros têm duas vitórias e uma derrota e voltam a jogar no dia 6 de agosto contra o Bulldogs FA em Venâncio Aires. Bom, e uma corredora de Feliz, região do Vale do Caí, busca apoio para disputar o Campeonato Mundial de Skyrunning na Itália. No TVE Esportes, nós vamos receber agora a Ivânia Rambo, corredora de trilhas e montanhas. Bom dia, Ivânia. Obrigado pela gentileza com a gente aqui no TVE. E antes mesmo de falar desta campanha de financiamento, de apoio para a tua viagem para a Itália, eu queria que tu falasse um pouquinho da tua trajetória, contasse para a gente quando nasceu o teu interesse por corridas. Bom dia, pois então, eu comecei a correr no ano de 2017, iniciei correndo corridas de asfalto e dois anos depois iniciei para as trilhas. Comecei a correr trilhas e aí o amor pelas trilhas me fez chegar a conquistar uma vaga para o Mundial. Muito bem. Existe alguma, algum, algo que te chamou a atenção nessas corridas por trilhas, sair do asfalto para as corridas de trilhas? O que te chamaste a atenção nesse sentido? A conexão com a natureza, a tranquilidade, a paz, apesar de ser uma modalidade um pouquinho mais bruta, mais forte, que exige um pouco mais de cuidados, é uma conexão muito boa. E acho que foi por isso que eu me mantive nas trilhas e o amor foi crescendo cada vez mais, até pela curiosidade de conhecer outros países, em primeiro lugar outros estados, agora vai ser outros países. E desbravar esse mundão lindo que nós temos. Maravilha. Cinco anos é um período curto também, até mesmo de início e até mesmo de obter resultados, não é? Sim, pois é. Eu fui, eu me destaquei bem. Estou sendo acompanhada por profissionais que se dedicam a cuidar de mim e isso está fazendo com que eu consiga resultados cada vez melhores, com muito treino também. E é isso aí. Maravilha. Bom, como é que acontece, como é que foi essa tua classificação? Bom, tu está desclassificada então para disputar esse campeonato mundial de Sky Running, né? E como é que ocorreu essa classificação? Conta um pouquinho da trajetória para a gente dessa classificação. O Sky Running é uma modalidade de corrida que é conhecida como correr até as nuvens. Então, a gente corre as mais altas montanhas, a gente corre até alcançar o topo das mais altas montanhas. E eu me classifiquei no circuito do Sky participando de duas provas, a Jaraguá Sky e a Ultra dos Perdidos, que serviram de pontuação e o ranking, no ranking, então o primeiro colocado participaria a princípio do sul americano, que seria em 2023. Mas pela desistência de uma das atletas, então, como eu fui a primeira colocada, eu fui selecionada para o Mundial da Itália, que será agora no dia 10 de setembro. Que será em setembro. E como é que acontece a tua trajetória de treinos? Eles acontecem aqui no Rio Grande do Sul e até mesmo a questão de se adaptar, por exemplo, com uma competição como essa na Itália, né? Como é que tu imaginas também até mesmo a adaptação para uma corrida como essa? Não, eu treino só aqui no Rio Grande do Sul, até porque não tenho condições financeiras para sair, para treinar, eu só faço provas fora do estado. E assim, eu acordo de manhã cedinho, lá pelas 4h30, 5h, eu saio para treinar, volto pelas 6h30, 15h para 7h, daí eu vou trabalhar na roça até meio-dia, depois eu pego, faço faxina, depois eu pego e faço os meus treinos de funcional. E geralmente eu vou, quando eu tenho uma planilha específica de treinos, e eu vou procurar as montanhas mais altas aqui ao redor da minha casa. Essa última preparação que eu fiz, eu tive que me deslocar um pouquinho mais. Então, eu pegava o meu carro, andava em torno de 20 a 30 quilômetros, até encontrar as subidas mais íngremes, e eu ficava subindo e descendo, até conseguir alcançar a altimetria. Muito bem. Bom, tu tem uma ideia, até mesmo da altitude que tu pode percorrer nesse sentido? Quantos metros, o máximo, o pico maior que tu fizeste? Aqui, nos meus treinos, o pico maior que eu consegui fazer foram 5 quilômetros com 600 de altimetria. Então, assim, os meus treinos giravam em torno de 2 mil de altimetria. Então, eu ficava subindo e descendo essas montanhas, até conseguir alcançar a altimetria que eu precisava. Muito bem. Bom, então, justamente, a Ivânia, a gente vê aí que é um baita esforço, justamente, classificado já para integrar a seleção brasileira, nesse Mundial de Sky Running na Itália, e tu estás com essa campanha de financiamento. Essa campanha de financiamento é para custear os custos, justamente, dessa viagem, né? Sim, especificamente para os custos que giram em torno da passagem, a hospedagem, e eu vou sair, no caso, no dia 5 de setembro e retorno no dia 12. Vamos ficar hospedados numa casa, todos os atletas da seleção, e todos eles estão arrecadando verbas para conseguirem ir também. Muito bem. A gente está podendo acompanhar e tem um endereço para o pessoal poder, também, auxiliar nos custos, justamente, dessa viagem aí da Ivânia, Rambo, lá da cidade de Feliz, mobilizada para essa viagem para o Mundial de Sky Running, que é um efeito inédito, e um feito inédito para a cidade de Feliz, que também está te apoiando, está te dando ajuda nesse sentido também. Como é que a comunidade também está integrando, se integrando nessa ajuda, Ivânia? Pois é, eu recebi a notícia na semana passada, na terça-feira, e eu comuniquei para as pessoas mais próximas, e uma delas foi o secretário de esportes do município. Ele, literalmente, moveu montanhas para me ajudar. Já organizou logo uma vaquinha, falou com o prefeito, a prefeitura do município vai me ajudar também, os amigos, até os amigos próximos, amigos mais distantes, está todo mundo mobilizado e todo mundo quer me ver no Mundial. Deu para sentir que o pessoal está bem feliz, bem orgulhoso, e eu vou tentar retribuir com toda a força possível, todo esse carinho e o apoio que eu venho recebendo de todo mundo. Realmente está todo mundo ajudando bastante e dando muita força. Muito legal. E a gente, com certeza, aqui vai estar também ajudando, de alguma maneira, a Ivânia a buscar a disputar Mundial de Skyrunning na Itália em setembro, de 9 a 11 de setembro. Ivânia, olha, parabéns. Desde já já é uma vencedora na sua trajetória. Parabéns e obrigado e sucesso sempre, tá bom? Um grande abraço. Certo, obrigado pela oportunidade. Valeu. Ivânia Rambo. Tchauzinho. Bom, e a bola já está rolando na maior competição de futebol infantil do continente. O 41º EFIPAN começou no final de semana, segue até o próximo domingo em Alegrete, na região da Campanha Gaúcha. Este ano, 10 times estão participando do encontro de futebol infantil pan-americano, entre eles, alguns dos principais clubes brasileiros, como Grêmio, Internacional, Palmeiras, Bragantino e Curitiba. E já teve Grenal no domingo passado. O clássico terminou sem vencedor, 1 a 1 foi o resultado. No total, serão disputados 33 jogos, sempre no estádio municipal Farroupilha. Na fase classificatória, que termina na quinta-feira, os cinco times de um grupo enfrentam os integrantes da outra chave. Os oito melhores passam para as quartas de final da competição. A grande decisão está marcada para o domingo, às três e meia da tarde. E o Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino começa no próximo domingo, com quatro partidas. Na primeira fase, são oito clubes divididos em dois grupos. A dupla Grenal participa só a partir da segunda fase. E a partir de hoje, vamos mostrar a preparação de alguns clubes do interior. Começamos com o Elite Clube Desportivo de Santo Ângelo, que está no Grupo 1. Quem fala sobre o time é a sua treinadora, Marli Lourenzon. A nossa preparação foram alguns treinos que a gente conseguiu fazer no final de semana. Mas a equipe teve uma grande renovação do ano passado. Hoje, só tenho três atletas que participaram do Campeonato Gaúcho do ano passado, como titulares. Então, existiu uma grande renovação. A gente pegou muitas atletas jovens aqui da região. Fizemos uma parceria muito boa com uma equipe, uma escolinha de Roque Gonzalez, do professor Rogério. Que, a partir dali, também tenho quatro atletas abaixo de 20 anos, que já vão fazer parte do nosso grupo, para dar rodagem. E valorizei muitos atletas aqui da nossa região. E, esse ano, a gente está com mais ritmo de jogo. Ano passado, a gente ficou oito meses sem jogar, devido à pandemia. E, esse ano, a gente conseguiu realizar alguns treinos de final de semana. Mais treinos da parte tática, porque a parte física é feita durante a semana, em academia, com personal. Então, assim, acho que a nossa equipe está melhor preparada do que ano passado. E a gente vai em busca de um melhor resultado. Nosso primeiro objetivo é ficar entre os dois da nossa chave. para, depois, a gente almejar um título do interior para buscar a vaga do A3 do ano que vem. Então, acho que a minha equipe está melhor preparada esse ano. E vamos para o campeonato. Estiremos dia 31 em Itapejara, dia 31 de julho. E, depois, a gente já joga a primeira rodada em casa. E a gente conta bastante com o apoio da imprensa para divulgar o futebol feminino. Porque a gente precisa muito do apoio. Quanto mais vocês conseguiram divulgar o nosso trabalho, mais pessoas vão torcer pelas equipes da sua cidade. Muito obrigado pelo espaço que vocês estão dando para o futebol feminino. E que tenhamos um bom campeonato, um campeonato justo, um campeonato... E que vença a equipe melhor preparada. Muito bem. O destaque agora é para o Juventude de Caxias do Sul. O Clube da Serra está no Grupo 2 e é treinado por Luciano Brandalize. Temos uma ótima preparação para o Campeonato Gaúcho 2022. Estamos com boa expectativa de fazer uma boa campanha. Contratamos oito atletas profissionais. E vamos fazer essa mescla com o time Sub-20. E a nossa expectativa é de classificarmos bem a primeira fase. e ganharmos forças para chegar às finais. Muito bem. O chão feminino, começando agora domingo. Nós ficamos por aqui. Voltamos amanhã ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho